Em Penafiel está a decorrer um rastreio oral inovador junto da população mais idosa. É um exame que até aqui podia levar semanas a estar concluído e agora não demora mais que 45 minutos. É uma nova tecnologia, única do mundo, foi desenvolvida na Universidade com o apoio da autarquia. Só vê se está tudo bem com a sua boca. Vamos fazer uma observação e depois vamos fazer uma colheita de células só para termos a certeza que além daquilo que a gente vê, a parte que a gente não vê também está bem. Certo? Não custa nada. Isto tem dolor, é uma coisa rápida também. Um processo sem dor e muito rápido. Aliás, a rapidez é a maior vantagem deste rastreio oral inovador. Faz-se a colheita de células e pouco depois, no mesmo local, é possível ficar a conhecer o diagnóstico. O que nós dizemos é que durante o tempo de uma consulta é possível fazer o diagnóstico. O tempo de uma consulta é meia hora, 45 minutos. O que nós fazemos agora é uma coleração rápida. Ou seja, não preciso de enviar estas lâminas para nenhum laboratório. Nós fazemos ao mesmo tempo a revelação e num tempo relativamente rápido fazemos o diagnóstico. Todos os utentes das IPSS do nosso Conselho Penafiel, portanto cerca de 2 mil pessoas, vão ter a possibilidade de ser submetidas a este rastreio do cancro oral e apostar sobretudo na prevenção. A nova tecnologia foi desenvolvida na Universidade de Sespo, em Penafiel, e pode ser usada em todo o tipo de citologias, nomeadamente no paparicolau. A ideia é diminuir o tempo de espera e assim a ansiedade dos doentes. Temos o protótipo e agora estamos à espera de novos desafios para podermos concretizar na prática, do ponto de vista de implementação no país e pelo mundo fora, portanto fora do nosso país também, ver se levamos esta solução. Portanto, neste momento estamos numa fase de tentar ter alguns parceiros, estabelecer parcerias para alavancar este nosso projeto. Em Portugal morrem por dia 4 pessoas com cancro do lábio, boca e orofaringe. Mas quando detectada precocemente, a doença pode ser facilmente tratada. Recomenda-se idas regulares ao dentista, rastreios a partir dos 45, 50 anos e especial atenção às feridas na boca que não cicatrizam ao fim de 15 dias.